Presta atenção se você é personal trainer. Todos aqueles seus alunos que querem treinar para emagrecer, você precisa explicar para eles que emagrecimento não é só estética, que existem vários outros benefícios para a saúde dele, para a vida desse aluno, que são oriundos da redução da gordura corporal, e que a estética é apenas consequência disso. Neste vídeo, eu vou mostrar para você alguns dos principais benefícios da redução da gordura corporal. Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Viajando pela Fisiologia aqui no YouTube. É um prazer enorme receber cada um de vocês. Neste canal, a gente tem vídeos da área da fisiologia do exercício e do treinamento para ajudar você, que é personal trainer ou profissional de educação física. Beleza? Então, se não está inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho de notificação. E antes da gente continuar, o pessoal está me perguntando bastante desse livro aqui, que é o livro Fisiologia do Emagrecimento, que é um livro exclusivo de fisiologia, mostrando aqui os mecanismos fisiológicos, como que o exercício produz a questão do emagrecimento, o que muda no cérebro que emagrece, o que muda no músculo, na mitocôndria, no coração, no tecido adiposo, nos hormônios. Então, esse livro aqui, ele tinha esgotado e agora chegou uma nova remessa, mas é uma remessa bem menor do que a remessa anterior. Então, se você não tem, clica agora no link que está na descrição do vídeo, lá tem todas as informações. Beleza? Então, vamos lá. Como que é a cabeça do aluno gordinho que contrata o teu serviço de personal trainer ou que inicia os treinos na academia? Essa pessoa vai lá treinar com um único objetivo na cabeça. Eu estou gordo, gordinha, feinho, feinho, e eu quero emagrecer para melhorar a minha estética. Por quê? Porque melhorar a estética, obviamente, cria todo um status social por trás, né? Então, no caso das meninas, vai atrair meninos mais bonitos, no caso dos meninos, vai atrair também meninas mais bonitas, vai ficar mais apresentável o corpo, aquela coisa toda, a foto no Instagram fica melhor. Então, as pessoas querem treinar para a estética. Só que a nossa missão como profissionais de educação física, que fazemos parte da área da saúde, é justamente ajudar as pessoas a conquistar a estética que elas querem com segurança, mas também mostrar para elas que emagrecer o único benefício não é melhorar apenas a estética, mas existe uma série de benefícios por trás desse emagrecimento. Então, primeira coisa, eu quero que você tire um print aqui do quadro negro do Viajando pela Fisiologia, porque aqui existem alguns benefícios diretos da redução da gordura corporal na saúde do ser humano. Então, vamos lá. Eu vou começar por aqui, por aqui. Você emagrecer, o seu aluno emagrecer, por emagrecer, diminui a inflamação cerebral. Você sabia que pessoas que têm excesso de gordura corporal têm quatro vezes maior chance de desenvolver, por exemplo, ansiedade e depressão? Você sabia que depressão e ansiedade estão ligados ao aumento da gordura abdominal? Justamente porque quando você tem aumento da gordura abdominal, essa gordura abdominal produz proteínas inflamatórias e libera essas proteínas no sangue, e muitas dessas proteínas inflamatórias vão agir no cérebro. E a ação dessas proteínas inflamatórias no cérebro vão diminuir a capacidade dos neurônios cerebrais de produzir o neurotransmissor chamado serotonina, que é o principal neurotransmissor que regula a tua percepção de felicidade, a tua percepção de bem-estar, a tua percepção de felicidade. Então, quando você tem diminuição da liberação de serotonina no cérebro, naturalmente isso está ligado, por exemplo, a aparecer sinais de, por exemplo, ansiedade e também depressão. Então, uma vez que você perde peso, que o seu aluno emagrece, que melhora a estética, também está ligado à diminuição da inflamação cerebral. Um outro motivo ligado à inflamação cerebral, se liga nesse aqui, presta atenção. Você já viu um indivíduo gordinho, gordinha, comendo? Você já reparou o padrão alimentar, o comportamento alimentar de quem é gordinha e gordinha? Geralmente, não quer se envolver em atividades que envolvam movimento, porque envolver movimento quer dizer gastar energia. Geralmente está sempre sentado, encostado, e geralmente está sempre atrás de comida. Mas que tipo de comida? É cenoura, é quiabo, é brócoli? Não. Está atrás de uma bolacha, de um pedaço de bolo, do pão, da pizza, do hambúrguer. Por quê? Porque o cérebro, ele controla o nosso gasto energético diário, então a nossa vontade de se envolver em atividades motoras, mas o cérebro também controla a nossa fome e a nossa vontade de comer os alimentos. Então, quando você está gordinho e tem um cérebro mais inflamado, você sempre vai estar com fome, sempre vai estar na busca de alimentos altamente calóricos, com alta densidade calórica, e você sempre vai querer deixar de lado qualquer atividade motora, que requer um gasto calórico. Então, você fala assim, vamos caminhando? A pessoa fala, não, vamos de carro, é melhor, tem ar-condicionado. Então, e quando você emagrece, isso melhora o controle neural do apetite, e também melhora a, vamos dizer assim, a aptidão, a disponibilidade do teu cérebro querer fazer você se envolver em algum movimento. Então, olha que legal. Por isso que pessoas que emagrecem, depois de algumas semanas fazendo exercício, já perder alguns quilinhos, falam assim, eu me sinto melhor, eu me sinto mais disposto, eu me sinto mais disposta, eu estou mais feliz, eu estou mais animada para movimento, porque diminui a inflamação cerebral. Então, esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, presta atenção, diminui a inflamação muscular. O excesso de gordura abdominal produz proteínas inflamatórias que são liberadas no sangue, e são proteínas que vão agir no músculo esquelético. Vou te dar dois exemplos. Existe uma proteína chamada TNF-alfa, e existe uma proteína chamada resistina. Então, as proteínas TNF-alfa e resistina, que são produzidas pelo excesso de gordura abdominal, agem no músculo esquelético, e a ação dessas proteínas no músculo esquelético resulta em malefícios para esse músculo. Por exemplo, o músculo vai captar menos glicose, o músculo vai consumir menos glicose e menos glicogênio, o músculo vai consumir menos gordura, as mitocôndrias do músculo vão diminuir de tamanho, vão atrofiar, e vai fazer com que a capacidade de produção de energia desse músculo fique diminuída. Então, você imagina, o cérebro já fala para o cara, não, movimento não, gasta energia, vamos comer para ter mais energia? E aí, o teu músculo dizendo, mano, não tenho condição de gerar energia, porque a mitocôndria que era desse tamanho, ficou desse tamanho porque está inflamado, não consigo mais usar gordura com eficiência, não consigo mais consumir glicose com eficiência. O que acontece? Isso daqui, você perder gordura, você vai diminuir a inflamação desse músculo. Você perdendo gordura pelo treino, suas mitocôndrias vão voltar a aumentar de tamanho, o músculo vai captar mais glicose, mais gordura, e vai consumir mais gordura. Então, também diminui a inflamação muscular. E aí, olha que interessante, emagrecer aumenta anos de vida. Para cada um quilo de gordura, não é aquilo de peso, para cada um quilo de gordura que você perde, você aumenta em média por volta de quatro meses de tempo útil de vida. Professor, são só esses benefícios de emagrecer que vão além da estética? Não, existem outros que no próximo vídeo eu vou colocar aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Mas o fato é, só por aqui já deu para você ver que emagrecer é muito além da estética. Ó, tem dúvidas sobre emagrecimento e treinamento? Coloca aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode se transformar em um novo vídeo no canal, beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou voltar para falar dos outros benefícios aqui de reduzir a gordura corporal. Grande abraço e até o próximo vídeo.